E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Tá uma bagunça ali do lado? Ah, não tá dando pra ver. Ótimo. Porque tá naquele sofá ali. Meu Jesus. Só por Deus. Vamos lá. Estamos no canal... Cadê? Cadê? Calma. Tanta janela aberta pra tanto vídeo que não vai gravar. Estamos no canal J2M Entertainment. Vamos fazer reação aí. Nietzsche. Será que é Nietzsche ou será que é Net que lê? Os pedreiros sempre querendo participar dos vídeos. A música chama Erva Africana. Produção N2 Beats. Tem 2 minutos e 43. E... Play! Olha, estúdio. Gosta. Taca o beijo lento, tudo com vento. Mas se quer rezar, espera acabar o evento. É dia de show, sabe que é bem-vinda. Tudo de roupa é gata, sem é muito mais ainda. Whisky gelo é pouco, pina tu é insana. Quer foder no camarim com erva africana. Moise me avisou que era pra manter a postura. Só que ela é baixinha e se é difícil pra mim ver da dura. É, envergada e dura. É, jeito que tu adora. É, quer se aventurar comigo? Eu vou chamar de Dora. É, quer foder chapada? Depois de fumar uma tora. Disse que não desperdice, então não joga fora. Disse que a minha fome marcou no Instagram. Pediu uma carona e sentou sem medo na vã. Toma, peru. Jogo tipo peru. Toque que o beito balança o piscinou, mamilo. Mira, tiro. Letras no papiro. Nela eu miro, taco dentro, depois bato e tiro. Ela quer os pitbulls, sabe o que me refiro. Se for só de putaria, eu vou escrever um livro. Letra mira, laser, crânio dos meus inimigos. Se tu quer foder na base, mina, eu te convido. Mas se quer foder, minha vida nunca mais te ligo. Todo mundo odeia haters, meu nome é perigo. Todo mundo desce no drop. O que tu faz, tu faz muito bem. Tu acha que eu sou estrela do rock. Realmente me inspira no Kurt Cobain. Ainda vou andar de Mercedes-Benz. Vou ter grana pra poder cantar sobre meus bens. No momento eu tenho a confiança dela. Dois cigarros, uma latinha ajoelhada. Diz amém. Mama, gostosina minha Lambo. Mina ainda te levou pro Congo. Na minha mesa, cuxa e joie combo. Clienta madeira aqui, lá vem o tronco. Você molhada, tipo caixa d'água apertada. Linda e pelada, parece que é moça. Faz magia e quando pega na minha vara. Sobe, desce e para. Vem cá de um leve orça. Vou e a bolsa, vou tacar com força. Beleza brasileira, ouro, negro igual uma onça. Black, black, sonsa. Dança igual a sonsa. Mas diz que é apaixonada, tipo Marília Mendonça. Todo mundo desce no drop. O que tu faz, tu faz muito bem. Tu acha que eu sou estrela do rock. Realmente me inspiro no Kurt Cobain. Ainda vou andar de Mercedes-Benz. Vou ter grana pra poder cantar sobre meus bens. No momento eu tenho a confiança dela. Dois cigarros, uma latinha ajoelhada. Diz amém. Gente, é pra maiores de 18 anos o negócio, hein? Loucura, loucura, loucura. Os pelo da nena. Você se mexe, os pelo da nena vai levantando. Jesus. Teve umas linhas muito direta ali. Nossa, direta mesmo. Assim, Jesus amado. Vamos ver. Na Rec, Caio e Eu Masla da Complain. Acho que é isso. Produção J2M Entertain. Produção do Beat N2 Beat. E é isso que tem aí na descrição. Primeiro, uma coisa. Eu gostei muito do videoclipe. Eu gosto muito de videoclipes assim, gravado em estúdio. Eu acho que passa uma energia legal. Os estúdios geralmente têm essa iluminação já diferente. É uma iluminação mais baixa. Todos os estúdios, pelo menos que eu fui até hoje, são assim. Então eu gosto da energia do estúdio em si. Da iluminação. E ao mesmo tempo eu acho que passa uma sensação de algo orgânico, sabe? De tipo, da música sendo feita ali mesmo. Por favor, ignora o barulho no fundo. Porque eu não sei mais o que fazer. Desde o dia que eu cheguei aqui, esses caras estão batendo. E é só o mesmo barulho. E o mesmo batendo que eles fazem. Eu não sei. Daqui a pouco eles vão chegar na China. De tanto que eles estão cavucando aí. Mas enfim, videoclipes no estúdio me passam essa sensação de algo orgânico. Da música sendo feita, sendo produzida. Então eu gostei bastante do videoclipe. Achei que eles conseguiram fazer takes dele ali no microfone. Dele ali do lado do produtor. Tipo assim, na hora que você termina de gravar. E aí você vai ouvir as vozes. Isso é um processo, né? E aí o produtor tá ali, vai te mostrando. E vocês curtem. Vocês curtem aquele momento. Ou não, né? Ou fala, não, ficou uma merda. Vamos gravar de novo. Mas enfim, achei que eles conseguiram transmitir bem a vibe de um estúdio. No videoclipe. A respeito da letra. É uma letra bem danada. Bem direta e reta. E nossa, é muito danadão esse menino aí, viu? E uma coisa que eu gostei muito. As mudanças de flow. Ele mudou inúmeras vezes o flow durante a música. A maneira de cantar. O beat, de um modo geral, é um beat bem acelerado. Mas tem uma parte que ele dá uma suavizada. Dá uma diminuída no beat. Mas ele mudou várias e várias vezes o flow, a voz. Tem um leve melódico ali nessa parte que o beat dá uma diminuída. Eu gostei muito, cara. Achei muito versátil a maneira que ele chegou nesse beat, sabe? E além das... Dos breguenardes que ele vai falando aí. Tem uma parte que ele fala. Que... Quer ver? Eu vou pegar aqui. Ainda vou andar de Mercedes-Benz. Vou ter grana pra poder cantar sobre meus bens. No momento eu tenho a confiança, dois cigarros e uma latinha. Ajoelhada, diz amém. Uma latinha. Acho que é latinha de cerveja, né? Mas enfim. Eu gostei dessa ideia que ele mandou aí. De ainda vou andar de Mercedes-Benz. E eu gostei da sinceridade, entendeu? Porque eu já falei. Ele falou que ainda vou andar de Mercedes-Benz. Ou seja, ainda não estou andando, entendeu? Mas o plano é andar. No momento eu tenho dois cigarros. Minha confiança e uma latinha de ceva, deduzo eu. E isso é o suficiente. Então gostei da honestidade, da sinceridade aí, entendeu? De falar que ainda não está. É melhor do que não ter porra nenhuma e ficar falando que tem um monte. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então gostei da sinceridade. E do foco aí, né? Tenho minha confiança. E isso já basta. Não precisava nem do cigarro e da latinha. Você tendo confiança já basta. Porque você pode ter certeza que você vai chegar na Mercedes-Benz. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Agridoce de Lain Indie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!